Fala família, Chavone aqui, esse é o nosso galão e aqui é o nosso espaço, pessoal, seguir nossas dicas de áreas aqui pra vocês, dicas de áreas que eu trago pra vocês aqui todos os dias, praticamente aqui dicas pra nós que somos criadores, né? Trocar aquela experiência de criador pra criador, aquelas dicas boas que só o nosso pássaro ganha com isso, né? Hoje, pessoal, eu quero falar pra vocês como é que vocês vão fazer o manejo correto, de acordo com a minha experiência, é claro, já tive bastante tico-tico, é justamente ele que a gente vai falar do tico-tico, como você fazer o seu manejo correto, como você criar, como reprocriar, é uma árvore que não é tão fácil de criar, né? Ao contrário de outras aqui que eu trago pra vocês, mas que se você fizer o manejo correto dele, você considera que vai ter sucesso na sua criação, na sua reprocriação, beleza? Eu vou dizer a vocês tudo que eu sei de acordo com a minha experiência, mas antes eu quero, é claro, né? Agradecer a todos os estritos do canal por ter chegado aí com a sua audiência, ter chegado com o seu like, ter chegado com as suas mensagens aqui na seção de comentário, eu só tenho a agradecer a vocês, vocês são a base desse canal e eu faço questão de falar aqui no começo, você sabe disso, né? Mas você que não é inscrito no canal, cara, tá chegando aqui agora, meu nome é Chavona, esse aqui é o Galão Silvestre, esse aqui é um espaço de criador, onde a gente troca experiência de criador pra criador, já são mais de 19 mil inscritos aqui no canal, venha ser inscrito no meu canal, mas não se inscreva agora não, calma, assista o vídeo até o final, se a dica for boa pra você lá no final, aí sim, você deixa seu like, você se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando eu mandar um vídeo novo aqui, eu fazer uma live, que eu faço live aqui também pra vocês, pra vocês ficarem por dentro, você recebe a notificação em primeira mão e vem aqui comigo pra gente se informar corretamente de acordo com as nossas experiências de passar dinheiro, com as nossas experiências de criador, beleza? Pessoal, o Tico Tico começando aqui, as nossas ideias aqui, é uma ave que não é tão fácil de criar, principalmente pra quem quer reprocriar o Tico Tico, né? É uma ave que você consegue reprocriar ela, claro, em gaiola, quando ela é... Claro que não é regra, né, pessoal? Sempre tem uma exceção, mas quando é aquele Tico Tico que você criou do ovinho, que foi alimentado por você, que ele tem um apego por você, sim, aí às vezes você consegue, principalmente por causa da fêmea, né? A fêmea consegue fazer o ninho dela ali na gaiola e você reprocriar ela. Mas o Tico Tico que já vem da selva, é um pouco selvagem, é difícil de reprocriar na gaiola. Quem é criador do Tico Tico sabe disso. Então, se você quer reprocriar um Tico Tico, você tem que ter viveiro, né? Criar ele viveiro, que é o ideal pra você conseguir fazer isso. Por quê? O Tico Tico, pessoal, a fêmea Tico Tico, ela gosta de fazer os ninho dela em arbusto, no chão, né? Você vê que o Tico Tico, os ninho dela é tudo embaixo no chão. Ela encontra aquela toceira, ela encontra aquela samambaia, aquele arbusto, e ela faz ali no meio aquela bolinha lá, aquele ninho dela ali pra procriar os filhotinhos dela ali. Então, por isso que é diferente e é difícil você reprocriar um Tico Tico na gaiola, não é? É muito difícil, mas tem gente que consegue aí, eu tenho alguns amigos que conseguem fazer isso, e praticamente são os que conseguem criar desde o início, e ele consegue fazer daquela fêmea de Tico Tico domesticada conseguir reprocriar na gaiola. Questão da alimentação do Tico Tico, pessoal, é uma ave que come praticamente tudo, né? Essa realmente, ele... Poxa, mano, tu quer dizer que todas as aves aqui comem praticamente tudo, não. Não é todas as aves não que comem praticamente tudo, não. Mas acho que eu falo aqui com esse nível de dizer, de bater com isso, porque realmente o Tico Tico, ele é praticamente um Tico a ferro. Ele come praticamente tudo, pessoal. Praticamente tudo. Ele come maçã, ele come banana, ele come laranja, né? Ele come ração. Agora você tem que se ater a um detalhe. Pegue a visão e bote na sua cabeça se você quer criar Tico Tico. Você tem que dar... Imprescindível, você não pode faltar sementes na alimentação do seu Tico Tico. Não vá nessa hora de colocar essa ração para ele, principalmente essa ração safada, que eu digo para vocês aqui, para vocês evitar. Essa ração que tem muito óleo, essa ração que tem muita pigmentação, né? Aquelas amareladas, aquelas vermelhadas, aquela ração que tem amendoim, aquela ração que tem bastante aroma, aroma de banana, aroma de manga. Essa ração é um perigo para o seu pássaro, não só para o Tico Tico, como qualquer um pássaro. Mas se você quer alimentar seu Tico Tico só de ração, não faça isso. Não faça isso, coloque para ele. É essencial que você coloque para ele o pisto, né? É que você bote para isso também para ele. Você coloque também semente de girassol, é essencial. Por quê, pessoal? O Tico Tico também é igual às outras árvores que eu falei aqui para vocês, né? Que tem moela. Ele precisa dessa comida mais seca, né? Dessa comida mais seca para que a moela dele funcione e o organismo dele funcione bem, para que ele absorva bem os nutrientes dos alimentos que ele vem a consumir, né? Então, coloque sempre semente para o seu Tico Tico. Do resto, você pode colocar de tudo para ele. Mas nunca esqueça e anote aí, nunca esqueça da semente do seu Tico Tico, cara. Nunca. Faça isso que você vai ser sucesso. Questão, pessoal. Do manejo, o Tico Tico é um ave muito carismático, pessoal. Muito carismática mesmo. A comparar o Tico Tico, ele tem um carisma, para você ter uma noção igual ou maior até do que o corrupião, o concris, né? Ou o sofreu em alguma parte do país. Que você vê que o sofreu é uma ave bem carismática, né? Ele vem no dedo, você fica papai, ele cotri, cotri, cantando. Então, o Tico Tico é a mesma coisa. Você tem que estar sempre interagindo com ele. Ele é uma ave que gosta muito. Você tem que estar brincando com ele. Brincando essas coisas todas com ele. Porque, às vezes, o seu Tico Tico está amorgado, não quer cantar. E você chega lá, brinca com ele. Aquele negocinho todo que você faz. O jeito que você faz, o carinho com a sua ave aí. Você brinca com ele que você vai ver que ele não volta a cantar. Então, é uma ave que ele engaja com você. Ele casa. Vamos supor, eu costumo dizer aqui, meus amigos, que ele casa com você, cara. O Tico Tico, ele casa com você de um jeito que, né? Você pensa que não, mas ele gosta do seu criador, da pessoa que está perto dele ali. Ele gosta muito. Então, se você é uma pessoa brincalhona, se você dá atenção ao seu Tico Tico, também só vai ser sucesso à sua criação com o Tico Tico. Então, dê muito carinho para ele. Brinque muito com ele, porque realmente é uma ave muito boa. É uma ave que canta bem. É uma ave que tem uma melodia muito linda. E que, infelizmente, pessoal, temos poucos exemplares aí na selva por vários fatores. Eu posso citar para vocês, pessoal, a predação e desfriada do homem. Aqueles contrabandistas que ficam pegando os pássaros aos montes na natureza. Também tem a questão do desmatamento, pessoal. A questão da mudança de clima, que também é muito importante para falar isso. E tem um inimigo aí, o Chupim tem um pássaro que é inimigo dele, que é o Chupim. O Chupim realmente é o pássaro que é inimigo do Tico Tico. Se você não conhece o Chupim, pessoal, vou trazer um vídeo aqui para você do Chupim, que é uma ave bem peculiar. Para resumir, ela gosta de colocar aquela ave. Eu acho que você já ouviu falar. Ela coloca o ovo dela lá no ninho do Tico Tico. A gente está fazendo o Tico Tico, mas ela bota em outras aves também. Mas ela bota no Tico Tico ovo dela lá e aquele ovo ali dela vai crescer ali. O Tico Tico vai chocar aquele ovo. E aqui, quando ele não joga fora os ovos do Tico Tico para fora e fica sozinho para o Tico Tico e tanto o macho como a fema alimentar ele, aquela lapa de ave, que muitas vezes você vê aí no ninho do Tico Tico aí, ou da fema de Tico Tico, você vai ver aí aquele filhote de grandão preto dentro do ninho do Tico Tico ali e aquelas avesinhas pequenas, que o Tico Tico é uma ave pequena, tendo que se sacrificar para alimentar aquela ave. Aí já visto, o Tico Tico já está ruim, já está difícil a situação dele na selva. Poucos exemplares, tem pouquíssimo mesmo. E ainda chega um pássaro desse que coloca o ovo dele lá, expulsa os ovos do Tico Tico. Como é que a espécie vai evoluir? Como é que a espécie vai conseguir se sobressair dessa situação? Então, a gente tem que criar mais Tico Tico. Eu autorizo não, quem sou eu para autorizar, mas eu indico a vocês que crie mais Tico Tico. É uma ave bonita. Temos poucos criatórios aqui de Tico Tico no Brasil. Então, você pode criar o Tico Tico do jeito que eu disse a vocês. Resumindo, vocês dê preferência a criar ele, se for para reprocriar, é claro. Dê preferência a reprocriar ele em viveiro. Alimente ele com sementes, além das coisas que você tem que dar a ele, como as frutas que eu disse a você, a ração, você pode dar sem nenhum problema. E dê bastante carinho ao seu Tico Tico. Vamos criar mais Tico Tico, pessoal. Vamos se unir e criar mais Tico Tico, porque na natureza, realmente, ele vai um dia... Tomara que não, né? Eu desejo que nunca aconteça isso, mas pode ser que ele venha até entrar em extinção. Por isso mesmo, por vários fatores, como predação, como eu falei para vocês aqui, clima, desmatamento e até mesmo a questão do chupim que fica colocando ali o seu ovinho para ele ter que criar o dele e os dele mesmo, do Tico Tico, não nasce, não tem evolução nesse sistema todo. Bom, isso é a dica que eu tenho para vocês hoje, pessoal, sobre o Tico Tico, né? Vocês podem ficar à vontade na seção de comentário para responder o que vocês quiserem. Qual a experiência que você tem com o Tico Tico, eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário e posso trazer aqui, claro, na frente, no começo do vídeo, do próximo vídeo, quem sabe, ou de um outro vídeo aqui, para a gente discutir sobre esse assunto, beleza? Você que é inscrito no canal, normalmente eu agradeço pela presença de ter chegado até aqui, e você que não é inscrito no canal, cara, aí chegou até aqui, gostou da dica que eu trouxe para você, gostou da dica do Shavone, aí sim, agora você pode deixar seu like, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, não se esqueça do sininho, para quando eu vir aqui com um vídeo novo ou com uma live nova, você receber em primeira mão a minha notificação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo, pessoal, só gratidão para vocês, até a próxima, amanhã tem live, viu? Fui! 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 Fui!